O Danny falou que ia gravar nós três pra ser a gravação do... Como que é a palavra? Verdadeiro Tim, onde tudo começou. Cinema dos memes, a origem. Seguinte, antes eu queria falar que ontem eu tava trocando ideia com o brother. Aí eu falei, você viu a fita da Virginia, que ela tá processando quem fala que ela vai ficar com o Neymar? Virginia diz que vai processar e dizer que ela tem um caso com o Neymar. Aí ela falou, falta de respeito, eu tô... Eu sou casado com o Zé Felipe, tenho duas filhas. Aí eu catei e falei, velho, eu vou falar que ela fica com o Neymar. Mandei um tweet. Ele catou e falou, mano, cala a boca, você é um bosta. Poxa. Ela não vai ligar pra você. Aí eu queria falar que publicamente, Virginia, você quer pegar o Neymar. Quero ver se ela processa. Quero ver se eu sou um bosta. Eu sou um bosta, Virginia? Pra você? Ele quer atrair o processo mesmo. Acho que nem vai chegar nela. Olha, vai tomar no seu cu. Se eu não receber um processo, eu vou ficar puto nessa porra. Falei, rapaziada, com ele aqui. Seja bem-vindo ao Cinema dos Memes. E hoje eu tô aqui com a Bru. É, rapaziada, suave. E com o Manny. Salve, rapaziada, como vocês estão? Podem ver que tem uma árvore de Natal, então peça um presente. Mas vamos começar sem ofender ninguém. Tudo tem seu tempo. Tá tudo bem se você ainda não estiver preparado. O Anderson comentou. Não é mais o jabuti, é o jabotaro. Por que jabotaro? Vai rir, Bruna? Vai rir, Bruna. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Por isso que fica pesado. É disso que eles riem. Eu não rio. Todo ano, esse maninho Cadu manda e eu nunca coloquei. Terceiro ano que eu posto esse vídeo aqui. Só não posso ser ano passado, porque algum safado fez isso antes. Mata a tradição, betoneira de Natal. Chegou a hora. Meu Deus. Eu nunca coloco no vídeo. Betoneira de Natal, porra! Peçam presentes, pedam presentes. Pedam. Pedam. Caralho, você não sabe falar com ele, você é mó burro, mano. Tomara que você se foda. Já viram a rodiceira Only Frangos? Na frente é um ponto de ônibus, você viu, né? É tudo uma estrutura boa pra vender, mano. Não, isso daqui é uma placa de não estacione, Manny. Certeza? É retangularzinha pra embaixo ter os horários, das 18 às 20 horas. Só para as galinhas. Olha, ela transformou o cachorro da minha amiga em crochê. Por que você fez isso com ele, sua bruxa? Ai, que bonitinho. Aí eu pensei nos memes de bruxa. Você já viram os memes de bruxa da hora? Não. Isso daqui é a vida de Tom e Jerry na vida real. Oxi. É assim o desenho, é exatamente assim. Muito bom, mano. Aquilo é um peru. É, você conhece bem peru, né, Bruna? Esse acho que não é isso. Parece um morcego, né, mano? Olha isso, olha isso. Ele luga o mal do tornado e solta um torpedo. Que isso? Que bomba. Mano, isso nem é meme, isso é nojento, é real, assim. E um canal na internet que chama Nerd All Star. Certo. E ele basicamente faz review de quadrinho. Como eu não costumo ler muito quadrinho, eu gosto de ver as review dele. Ele conta a historinha do quadrinho, tá ligado? Se eu não preciso comprar, ele incentiva a pirataria? Talvez. Mas tô brincando, tá? Ele fez o último vídeo, que pra mim foi um dos melhores. História completa. Família sacana. Eu imagino ele lendo, tá ligado? Caralho, ele fez um reviewzão, mano. Fez, mano. Ele contou todo o quadrinho. Eu nunca vi nada sobre. Vou entrar lá pra ver. Talvez eu compre, né? É mentira, man, é mentira. Ah, mano. Ele não pode me processar, é mentira. Você quer receber processos de todo mundo, né, mano? Não. Só da Virgínia. Sinto muito, mas o aluguel tem uma cláusula proibido animais de estimação. Mandou foto? Bem, vou abrir uma exceção, porque ele parece muito educado. Ah, esse bichinho, ele é tão pequeno que nem atrapalha. É porque eu tinha dois periquitos, tá ligado? E eles cagavam sempre com o cu pra fora. E isso aí já tinha, então saía da gaiola. Ele coloca o cu primeiro pra fora, então, depois ele caga, é isso que você tá querendo dizer? A educação vem de casa, né? Deboa, ela faz chorar. Mas é a nossa bola. Vamos já começar. Todo mundo já sabe como é que acontece. Deboa, ela faz chorar mesmo. Eu vou tacar no olho dele. Mas, mano, é muito forte, velho. Daí eu achei que ele ia tacar a aba cortadinha, mano. Um preu o celular na China e eles mandaram a biometria. Não é possível. O celular tá bloqueado e eles mandaram a biometria. O celular tá com senha e ele só desbloqueia com a digital do cara. Meu Deus, te roubei. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aqui tá a digital do cara. Simplesmente é a digital do cara. É aqueles cascão de dedão, tá ligado? Mano, eu acho que isso daí é muito curto, não é não? Não, é suave. Vocês viram que não entrou. Agora eu vou botar a digital do cara. É resina, é resina. Eu vi o 007 fazendo isso no filme, tá? Mano... Eu acho que ele tem probleminha na patinha e ele anda que nem dinossauro. Mas aí, ó... Ai, que bonitinho. Que porra é essa, mãe? Daqui a pouco o outro aparece todo um tortinho também, só pra receber atenção. Que horrível, Bruna. E bom, galera, agora chegou a hora de a gente falar da nossa patrocinadora, que é a Blaze. Lá tem vários jogos pra você poder se entreter, jogos pra maiores de 18 anos. E nesses jogos você tem a chance tanto de ganhar quanto de perder. E se você quiser usar o nosso cupom de boas-vindas, você vai criar a conta lá e colocar o cupom TOCA. Com ele você pode ganhar um bônus até mil reais e 40 rodadas grátis. Se você usar o Pix pra depositar, o dinheiro cai na hora. O valor mínimo é de um real e ele tem tanto pra PC quanto pra celular também. E hoje eu vou te ensinar como que funciona o jogo Crash 2, que tem lá na plataforma. Bem fácil, mano. Nessa abinha aqui você escolhe o valor que você vai jogar. Mas não esquece de olhar aqui que são as partidas anteriores, as rodadas anteriores, pra você saber o que tava rolando. E assim, quando iniciar a rodada que você tá participando, o foguete vai começar a subir. Você precisa parar antes dele crashar. Senão você acaba perdendo, tá? E o valor final, ele é baseado nesse multiplicador aqui. Então não esquece de usar o nosso cupom TOCA lá na hora que você criar a sua conta. E pra retirar é bem simples. Clica aqui na tua continha, vai em sacar e escolhe a melhor forma pra você. É bem fácil, bem tranquilo e agora bora voltar de meme? Eu e os mano em 2025 andam lançar o GTA 6 e andam visitar um lugar específico do mapa antes de fazer qualquer coisa no jogo. Olha lá o puteiro como vai. Caralho, velho. A gente tem que fazer essa cena aí, tá, Guilherme? Vocês já pararam pra pensar que o Vomax é opressor? Não. Ei, vovó, o que que foi? Acontece que acabou a água do chuveiro. Outra vez. É seu dever manter o tanque cheio, Ben. Eu encho, só que depois. Eu sei. Na mesma hora que vai fazer sua cama e levar o lixo. Olha só quem está falando. Você acha que os pratos sujos vão se lavar sozinhos? Pois é bem. Caralho, esticando. Eu brinquei. Mano, pior que eu nem percebi essas coisas quando eu assistia, cara. Pica-pau, mano, tentando matar os outros na navalha, dando tiro em índio. Verdade, mano. Mano, o Tom fumava cigarro e ele acendia na bala. Era outro tempo. Era tempo bom, né, mano? Agora... Olha que moe que safado, mano. Isso é um adulto, que porra é essa? Olha lá, jacaréca adulto. Estamos vendendo calcinhas. Manda foto da buceta para ver o tamanho. Tem que averiguar, né, para ver se serve, mano. Ô, mano, mas na moral, olha essas calcinhas, brother. Nossa, quem compraria essa calcinha em sã consciência? Do filme é bom de verdade? Um frame é o bastante. Meu Deus. Inesquecível. O pior é que quem me apresentou essa porra desse filme aí foi você, mano. Como sempre, né? Graças a Deus, eu nunca passei do suco de laranja. Ah, esse daqui é melhor. Agora eu quero relaxar. Como assim relaxar? Eles dançam uma valsa. O cara sabe tudo. Ai, mano, funk, neurônio. Tá em 4K também, né? Ó, ó, ó. Mano, o instinto, ele vem de surpresa. O cara nem espera. Não, não, é natural. Manuel Gomes é o mais novo contratado do SBT. Sabia que ele vai trabalhar no programa do Tirulipa? Tô feliz por ele, velho. Parabéns, né? O cara é incrível, né, mano? É, parabéns. Show de bola, então é isso. Legal, parabéns. Vai lá cantar caneta azul. Sucesso. E esse dia do Harry Potter aqui? Mano, esses programas tão indo muito além. Eu sigo uma página que é só disso. É muito maravilhoso. Mano, o que que é isso? Eu sou o Ledo Harry, mano. Mano. Nossa, é muito foda. Pô, mas imagina ficar louco em Hogwarts. Deve ser foda, viado. Cê é louco. Mano. Caralho, que foda, mano. Nossa, viajar com a família. Eu e minha mãe felizes porque estamos viajando. Meu pai dirigindo. Eu escutando música. Minha mãe tentando entender o caminho. E meu pai dirigindo. Minha mãe se arrumando. Eu brisando. Meu pai dirigindo. Eu fofocando com a minha mãe. Minha mãe me escutando. Meu pai dirigindo. O pai só existe. Minha mãe dormindo. Eu com um pico de energia. Meu pai dirigindo. Eu com fome. Minha mãe acordando no susto. Meu pai dirigindo. A gente feliz porque paramos pra comer. Meu pai dirigindo. Vamos ainda. Meu pai dirigindo. O meu pai dirigindo pra mim é o melhor. Mano, quem dirige sempre se fode, mano. Papo reto. Sonequinha. Meu pai. E o pai dirigindo. Nunca chega, né? Chegamos. Mano, quem dirige só toma na bunda, mano. Não tem jeito, cara. Vou começar agora, pô. Vou ter que renovar a carta? Só vai, meu parceiro. Você vai gostar. Queria perguntar cadê a Sabesp, porque pra cobrar eles são bons. Até colocaram o nome do meu amigo no vermelho. Mas aqui, ó. Água mineral que a gente bebe, ó. Que cor? Misericó. Água tá preta amanhã? Tá preta igual a minha buceta. Meu senhor, mano. Parece que uma tia minha falando, velho. Mas mulher perdeu o filtro, né? Não, não. Não tava nem ativado, né? Esse foi o real, natural. Como tem sido viver sozinho aqui, ó. Eu comendo pão seco às três da manhã, fingindo ser um mendigo mentira. A gente entra no personagem só pra não ficar triste. Aqui, chegamos. Agora é a parte completa com o da bruxa. Ó, os memes da bruxa. Eu indo tocar a campanha da casa da bruxa depois dela ter me tacado uma maldição que me transformou em um cachorro. Por favor, você consegue? Chama ela. Cachorro pendurado. E aí tem o outro. Eu comendo milho enquanto minha namorada se resolve com a bruxa que me transformou em um gato. Vai lá, mulher. Ele tá muito de boa, cara. Olha isso, mano. Pode dar milho pra gato? Pelo jeito, né? Só vai cagar todo milho inteiro. Ah, da hora. É bom que dá prazer na hora de cagar. Mó coisa bosta. Ah, mais um aqui, ó. Eu em 2025 no GTA VI tentando achar o salto no mapa. Vamos ver se encontramos o mais importante, as prostitutas. Onde estão? Ele vai muito feliz procurando. Ah, mas tem as da rua também, né? Mas será que é mais barato do que entrar no bagulho? Né, que no puteiro tem apresentação. Você pode, tipo, ficar assim, né? Imagina o seis. Mano, mas ó, eu lembro que tinha como ficar no carro, tá ligado? Sim. Dando aqueles tapinhas gostosos. Será que agora vai mostrar? Pensa que a empresa fez hot coffee, que era um bagulho do GTA Sanders que tinha sexo com isso. Certeza que vai rolar, então. Vou fazendo o exame de próstata. O médio tentando achar o meu. Aqui, ó o quintal que o cara falou que era uma tirica. Olha isso aí, moço, ó. Olha isso. Tá bom, Amazônia. Eu vou deixar assim, mano, pra ele não achar. Mano, então, eu acho que eu vou depilar pra ser mais rápido. Ou ele pega uma maquininha, corta, né? Já passa no cu logo. Vale a pena voltar e ver o Pedrela bravo, porque falaram do chuveiro dele. Pedrela. Bom dia, minha família, certo? É, preta. Pô, vou logo dar uma visão aqui, mano. Vagabundo... Vagabundo não, né? Uns moleque, melhor chamar assim, mano. Moleque pousado no meu chuveiro, tio. No meu chuveiro. Sem maldade, mano. Mano, olha quantos stories ele fez pra falar do Lorenzete dele, cara. Mas você faz falar que era uma ducha só, tá suave, mano. Tava na casa de um amigo, caralho. Alguém sabe aí, fazendo um favor? Pessoal, boa noite, pessoal. Boa noite, TikTok Brasil. O que é bom, pessoal, pra... A dor no ovo esquerdo. Oxi. Dono ovo. Eu não acredito. Uou, 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 uou. Um ovo esquerdo. Um ovo. Um ovo. Um ovo esquerdo. TikTok virou tipo um Wikipedia agora, né, mano? Uma galera pede dica lá. Top 5 melhores marcas. Sem nenhum motivo, na minha opinião. Número 1, Vivara. Uma loja bacana lá, vende umas jóias, uns negócios assim, uns anel. Então, se ele vai interessado em dar um anel pra alguém... Olha a foto lá atrás. Uma loja bacana. Tem um nome bem interessante, mas assim... Quando eu fui lá, eu não vi nenhuma vara. Número 2, Vipau. Mais um loja com um nome bem interessante aí, bem sugestivo. É assim, essa aqui vende um nome, uma loja. Então, se ele é interessado em dar roda pra alguém, essa loja aqui tem pra vender. Eu acho bem bacana. Número 3, Hot Wheels, ou Roda Quente, em inglês. Essa aqui é pra quem vende essa dedica pra Roda Quente. Essa aqui é pra quem vende essa dedica pra Roda Quente. Essa aqui é bagulho mais teca. Ele teve que traduzir, mano. Essa aqui é bacana. Lá vende uns carros... Tem um monte desse daí, velho. É verdade. É a Roda Quente. Colecionador de Roda Quente, menem. Número 4, Mudavaro Farmácia. Essa aqui é... Calma aí. Mudavaro. O que é que esses bonecos tão fazendo? Número 5, sou gay, uma marca de água lá no P1. Sou gay? Caralho. Que que é isso, refri? Parece água pura, só gay. Sem gás. Eu não compraria, mas você que sabe. O cara tava sonhando que era um despertador. Mano. Não é possível. Corra, Bill! Ele era o porteiro do Castelo Hot em Boa, alguém lembra? E bom, rapaziada, vai chegando aquela hora. Quer falar alguma coisa aí, Bru? É isso, rapaziada. Um beijo, espero que tenham gostado dele. Não esquece de compartilhar e deixar o like aí. Até a próxima. E você, Mene? Quer falar alguma coisa? Tamo junto, rapaziada. E pegue seu presente aqui. Bom, rapaziada, muito obrigado por ter assistido. Vídeo novo toda terça, quinta e domingo, sete horas da noite. Valeu! A gente nem vai parar no fim de ano. Vamos adiantar tudo aqui. Então, toca aí. Espero vocês com o Peru na boca na ceia. É nóis! Carlinhos, por baixo dos cavalos, mamandô! O Carlinhos é o maior engolidor de espelma de cavalo de todos os tempos! Vamos lá. Obrigado.